Música 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 Uau! Hum! Hum! Música 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 O que, o que? abre a porta! a abre a porta deve! Abre a porta Mamãe, temos mais bloquinhos? Vamos ver Vamos ver Vamos olhar ali Ok, ok Bom trabalho Uau Ops Aham Sim Come on Mamãe, mamãe, Nicky quebrou minha torre Preciso de mais blocos Ok, vamos ver mais um Ok Cool Wow Uau! 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 Quero uma moto também! Niki, vamos brincar juntos? Niki! Obrigada, Niki! De nada!